Com casa é a vida da pessoa, ou a vida que a pessoa está ou que irá ser. Ela sonhou com uma casa moderna, linda. Então, se a casa é moderna e linda, então é uma situação boa, moderna e linda. Cheia de luzes, brancas, claridade, então também é muito boa. É uma situação moderna, linda e clara. E tinha uma caixa de correio, tinha muitos espelhos. Caixa de correio, tinha muitos espelhos. E eu vi meus olhos vermelhos de tanto chorar. Agora, esses olhos vermelhos aí, ela nos explicou. Chorar de quê? De alegria? Chorar de tristeza? Então, moral do sonho. Uma casa linda. Tinha uma casa muito encantada, só tinha... A casa dela tinha... Era moderna, linda e cheia de luz. Então, situação boa, moderna e cheia de luz. Luzes brancas. Pastor, e tem uma caixa de correio, tem um espelho. Essa caixa de correio eu não estou conseguindo identificar, mas eu acho que esses espelhos é porque é chique, né? Casa de correio, chique. E vi meus olhos vermelhos de tanto chorar. Esses olhos vermelhos de tanto chorar deixa a desejar, porque não tem detalhes. Chorar de quê? De alegria? Então, a casa é uma situação boa a ser vivida, porque é cheia, linda, moderna e branquinha, cheia de luzes, né? Essa caixa de correio eu não estou conseguindo pegar a interpretação dela. Mas eu acho que pelo fato dela ter espelhos, significa que ela tem luz, né? E vi meus olhos vermelhos de tanto chorar. Olhos vermelhos de tanto chorar pode ser de alegria, pode ser de tristeza. Mas eu acredito que é de alegria, tá? Deixa eu ver se ela fala alguma coisa. Não, então fica esse sonho aí, tá? A única parte que deixou a desejar foi os olhos vermelhos.